Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo apenas para lembrar para vocês sobre a questão dos nossos trabalhos. Os nossos trabalhos dentro do terreiro, eles estão sendo realizados trabalhos fechados, tomando as devidas precauções por conta da pandemia. Eu vou falar para vocês sobre a importância de alguns procedimentos dentro do terreiro. Então, quando você entra, a gente pede que você tire o seu sapato, deixe lá fora. Em cima da nossa vitrine tem um álcool em gel, passe nas suas mãos, passe no antebraço. Se você quiser, antes disso, lá fora tem um banheiro, pode ir lá lavar o rosto, tem toalha, limpa que nós levamos sempre. E tem o sabonete também para você utilizar sabonete líquido, tá bom? Então, você pode lavar o rosto, pode lavar as mãos, entrar. Quando você entra no terreiro, a primeira coisa que você faz é saudar a tronqueira. Pede licença, sauda a tronqueira, larui chu, larui pomagíria, larui banda maior. Depois você vai lá no altar e bate cabeça pedindo proteção dos orixás, pedindo licença às ambas, aos orixás. Vai lá, bate cabeça, faz suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos. Depois você vai no cruzeiro das almas, saudar as almas, saudar a corrente de preto velho. E por último, você vai cumprimentar os pais de santo. E depois dos pais de santo, você vai lá e cumprimento seus irmãos de fé. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque faz parte de um procedimento do nosso terreiro. É um procedimento espiritual também, que foi direcionado a nós. Todas as casas trabalham dessa forma. E quando você entra na rua, caso tenha qualquer tipo de energia, ela vai ficar presa na tronqueira. Ela vai ficar presa nos assentamentos e os guardiões daquela casa estarão lá cuidando. Para que você não fique mal, para que nós não fiquemos mal, para que não aconteça nada. Simplesmente vai ficar lá e acabou. E aí você vai lá saudar o orixá, saudar as almas e por último seus irmãos, os pais de santo. Por quê? Porque essas energias não ficarão em ninguém. Tá bom? Então, eu só peço para vocês, tenham atenção por isso. Eu sou extremamente chata em questão de procedimento. Quem já me conhece há um tempo sabe disso. Eu aprendi isso muito cautelosamente, muito fervorosamente. E eu sou realmente muito chata em relação a alguns detalhes. Então, eu peço para vocês que vocês também se atentem a isso. Eu sei que todos estamos aprendendo. Vocês estão aprendendo com a casa. E eu estou aprendendo a estar na frente de uma casa. Então, de antemão, também peço desculpas por alguma grosseria, por algum jeito de falar torto. Enfim, somos seres humanos e temos o direito de errar. Mas é isso. Gratidão. Beijo para vocês e até o próximo trabalho. Tchau.